mais um acessório para BMW R1300 GS um amigo meu indicou e tem um monte desse para vender na internet eu comprei esse lá no Aliexpress então isso aqui é para instalar lá na pedaleira traseira do carupa a função dele é fazer com que a sua carupa estique mais a perna a perna dela não fique muito encolhida muito dobrada certo vamos filmar onde é que nós vamos instalar ele então o banco dessa moto é um pouquinho alto e do carupa certo e a pedaleira é ali aí a pedaleira traseira e a do piloto é lá embaixo a do piloto aqui e essa do carupa isso é uma extensão para botar por aqui para baixar mais essa pedaleira essa pedaleira para ficar nessa altura aqui mais ou menos baixar uns 5 centímetros eu nunca usei isso não vou instalar para usar pela primeira vez experimentar viu depois eu dou um feedback aí se valeu a pena aí terminei de instalar aí o expansor da pedaleira do carupa tanto ele desceu mais um pouco altura como ele também se afastou mais um pouco do quadro do chassi da moto muito bem feito veio com duas presilha embaixo fácil de instalar nunca tinha usado isso não minha primeira vez vamos olhar o outro lado olha aí no outro lado da mesma forma tanto ele desceu né e expandiu mais para fora eu sei lá quem vai falar isso aí a carupa primeira vez estou usando de repente seja útil mesmo eu acho que se não tivesse utilidade não inventavam isso aí vai ser para a carupa que tem as pernona mais comprida aí mas tá bom já instalei está instalado e vai ficar aí se um dia não der certo a gente tira rapidinho tá aí expansor da pedaleira traseira do carupa da moto já instalado com sucesso e eu e aí